Olá! Olá! Bom, como vocês viram aí, o vídeo hoje é de banho de gato, banho de gato, banho, banho, banho de gato, banho de gato. Speed, 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 paint, speed, paint, speed. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho, deixa aí o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E agora é só relaxar, coloca os seus fones no seu ouvido e relaxa, relaxa. E aí E aí E aí E aí E aí Tá aqui, tá aqui. Sim, hoje eu vou caprichar, hoje eu vou caprichar Hoje eu vou caprichar, eu vou caprichar, hoje eu vou caprichar Eu vou caprichar, hoje eu vou caprichar Agora eu vou usar essa mão aqui Bye, bye, panchicato, panchicato, panchicato Relaxa, 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 relaxa Tô caprichando, tô caprichando Caprichando, caprichando, caprichando pra você Agora eu vou usar esse dedinho aqui E agora desse dedo Dessa mão Isso, tá ficando bom, tá ficando muito bom Muito bom, muito bom Deixa eu caprichar mais Isso, agora vai Tchau 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 Não, 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 não Não, não, não Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, 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 relaxa. Nossa, hoje eu tô caprichando, hein? Hoje eu tô caprichando. Você vai gostar do resultado final. Você vai gostar, você vai gostar. É isso, é isso. Tá bom, tá bom, eu vou tirar um pouquinho, vou tirar. Isso, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Você prefere assim, você prefere assim, 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 assim. Tem mais um pouquinho aqui, precisa de mais um pouquinho. Aqui, aqui, no cantinho. Eu me empolgo, gente, aqui eu me empolgo, eu me empolgo. Vou tirar, vou tirar um pouquinho, vou tirar um pouquinho, tá bom? Pronto, agora eu vou colocar mais. Agora tá ficando mal. Relaxe, 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 relaxe. Relaxe, relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe, relaxe. Deixa eu ver qual é o dedo que eu vou usar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Escolhe um dedo, escolhe, escolhe um dedo, escolhe um dedo, escolhe um dedo. Escolhe um dedo, qual você quer? Qual, 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 qual. Esse daqui, esse tá bom Agora eu vou usar o dedinho, tem que usar o dedinho também, né? Isso Tá quase acabando, tá quase acabando Espera aí, espera aí Você vai gostar do resultado final, você vai gostar do resultado final Você vai gostar do resultado final, tem certeza Você prefere com um dedo só Cada dedo tem o seu tom Cada, cada dedo tem o seu tom, 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 tom Esse daqui tem um tom Isso, agora esse dedo aqui tem outro tom Esse dedo aqui tem outro E esse daqui também tem outro tom E esse daqui também tem outro tom E esse daqui também tem Qual que você mais gostou? Eu posso usar mais O que você mais gostou eu posso usar outras vezes, tá bom? Relaxe, 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 relaxe Relaxe, 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 relaxe Relaxe, 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 relaxe 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 Ah, eu vou ter que apagar um pouquinho, peraí É, eu tinha passado demais Vou passar mais um pouquinho Agora eu vou caprichar, agora eu vou caprichar Peraí que eu tô caprichando Agora vai E aí, tá gostando? Tá gostando, tá gostando Tá gostando Tá gostando Tá gostando Eu vou sair desse vídeo toda babada Toda babada, babada, babada Babada, babada Babada, babada, babada Babada, babada Bem rapidinho, bem rapidinho Do jeito que você gosta Do jeito que você gosta Do jeito que você gosta Gosta, gosta, gosta Gosta, gosta, gosta Gosta, gosta Bem rapidinho Bem rapidinho Espero que você tenha conseguido relaxar Ou até mesmo dormir Dormir, dormir, dormir Não esquece de deixar o seu like Se você gostar desse vídeo, tá bom? E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Beijos, beijos E até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau